Fala aí galerinha, miode bom? É isso aí galerinha, hoje eu vou fazer umas ajustes né, uns ajustes aqui no nosso motorhome para conseguir transportar o nosso barquinho de isopor galerinha, como ele tem uma hélice ali debaixo dele ali e o outro não tinha, então eu vou ter que fazer aqui um corte aqui ó, como se fosse um corte um V aqui assim para conseguir aquela hélice entrar um pouquinho aqui para conseguir fechar aí essa tampa aqui ó, beleza? Então eu vou ter que fazer esse corte aqui para poder a gente conseguir guardar o nosso barquinho aqui para a gente conseguir transportar o nosso barquinho de isopor E aqui como vocês podem ver aí galerinha, está tudo sem acabamento né, eu vou fazer um acabamento aqui vou jogar uma tinta né, vou ajeitar isso aqui para ficar show de bola porque lá dentro do miode bom lá, como vocês viram lá, está prontinho mas aqui na parte externa aqui onde é o barco aqui, acabei deixando aí por último aí né Então hoje eu vou dar uma melhora aí aqui nessa traseira aqui desse motorhome e eu quero arrancar também esse motor aqui ó, esse guincho né, para poder, onde que guarda o step porque aqui é o local que a gente guarda o step, como vocês já viram aí Então o colega meu já me deu uma ideia para mim estar guardando aí né, transportando esse step ali dentro do bagageiro e vou aproveitar, fazer um armário, alguma coisa aqui para mim guardar minhas ferramentas aqui, porque aqui é até mais fácil acesso aqui né para mim poder tirar as ferramentas daqui é mais fácil do que ali no bagageiro inclusive o bagageiro aqui eu mostrei para vocês e olha a bagunça que está aqui o nosso bagageiro tá eu estou mexendo com as gambiarras ali e foi bagunçando tudo então quero tirar essa bagunça daqui né, quero ajeitar aí essa bagunça e colocar aqui o step aqui né eu vou carregar, transportar o step aqui, ferramenta mais pesada igual tem um compreensor ali eu vou estar transportando aqui e o step, agora as ferramentinhas que eu mais utilizo eu quero colocar tudo na traseira aqui do melhor de bom, beleza? então eu quero fazer um reajuste, eu estou de chapéu aqui hoje porque o sol está quente e eu estava fazendo o seguinte, antes eu tinha um barquinho, tinha não, eu tenho né, um barquinho que eu transportava aqui que é de golvanizado, aí eu estou dando uma pintada nele ali, dando uma reformada nele, que é um barquinho top também mas como eu já fiz uma aqui de isopor, eu vou ter que desfazer dele, então eu joguei uma tinta nele ali e eu quero anunciar ele aí, depois para estar vendendo ele aí, entendeu? então eu vou colocar esse barquinho à venda, é o golvanizado que eu fiz, já tem um bom tempo que eu fiz ele e é um barquinho top, viu galerinha, top, top, top e o sol aqui está de rachar, está até começando a suar aí vou mostrar para vocês aqui o barquinho que eu acabei de jogar na tinta que eu vou vender ele aí, beleza? vou mostrar para vocês aqui, eu joguei uma tinta nele aqui, né, na parte externa dele e quero fazer aí mais uma, outras cores aí, eu quero jogar outras cores nele aí o sol está muito queijo, tá? então eu quero jogar um verde nele aí, né, em volta dele aí, para ficar meio camuflado, como se diz então eu vou virar ele ao contrário e pintar a parte interna também então aqui eu joguei uma tinta agora mesmo, vou esperar secar enquanto isso eu vou mexer lá, na adaptação lá do barquinho lá, beleza? falei para vocês, eu vou ter que fazer um corte lá para conseguir encaixar isso aí, ó essa hélice aí, com esse leme aí, entendeu? então eu vou ter que fazer lá um corte lá para conseguir encaixar ele nessa posição aí, ó então vamos embora aí galerinha, já fiz o corte aqui, então eu vou pegar o barquinho lá e vou fazer o teste aqui estou fazendo um ar aqui no motorhome, para mim puxei para frente já tirei ali, ó, meu armário de guardar as ferramentas que ele ficava aqui, ó ele ficava aqui nessa posição aqui então ali, ó, está o corte ali, onde que eu fiz, ó que bagaceira que fez ali também fez um estrago, mas depois eu vou fazer um trabalho bacana ali assim que ficar bom ali, que der para colocar o barquinho ali aí eu vou fazer um acabamento ali para não ficar feio assim não então eu vou colocar ali, ó, não vou voltar com esse armário mais para cá que eu quero guardar aqui o estepe e algumas ferramentas grandes, pesadas e as pequenininhas talvez eu vou cortar esse armário aqui, ó talvez eu vou cortar esse armário para estar colocando aqui na traseira do meu ódio bom então é isso aí vou puxar ele para frente e pegar o barquinho olha aí, galerinha colocamos o barco ali mas eu vou falar para vocês uma coisa a gente não fizemos nenhum planejamento, né planejou, mas não deu certo o que acontece? fiz um corte aqui e não deu aí eu tive que cortar mais um pouquinho aqui para baixo aí sim, bacana aqui, tá tranquilo mas ele acabou encostando uma barra de ferro que tem lá nos fundos, lá encostou esse cardãzinho lá aí então, ó, ficou faltando ali para conseguir colocar o barco lá dentro, pessoal então eu vou mostrar para vocês na parte de dentro ali o que aconteceu, ó olha aí, galerinha aconteceu isso aí, ó aí ele veio e encostou aqui nessa barra aqui, ó aí o que acontece? ou eu corto essa barra aqui de ferro, né e reforço de outro jeito, né ou então já era o barco, né não dá para pescar com esse barquinho e ter que usar o outro mesmo, né então isso aí é uma decisão que eu vou tomar aqui agora vou pensar aí qual a solução eu vou tomar aqui qual dessas opinião, né ou eu corto ali ou eu desmancho esse barco todo ali essa adaptação, né vamos ver aí, vou pensar aí o que eu faço já volto e falo para vocês é, galerinha, tomou uma decisão aqui já que não dá para transportar o barquinho ali mais ali no motorhome a gente vamos fazer um teste nele coloquei ele aqui, ó em cima da caminhonete aqui a gente vamos levar ele ali na beirada do rio na onde que eu fui na outra vez vamos fazer um teste nele lá e ver se ficou bacana e quando voltar talvez eu tome uma decisão aí de desmanchar esse barco aí porque já que não dá para carregar ali no motorhome não tem porque eu ficar com esse barco aí, né então vou ver se eu tome uma decisão ou eu desmancho ele que eu já estou estressado já com esse barco do corpo ali vocês não imaginam se ele não ficar bom lá nem sei qual decisão que eu tomo, entendeu mas se ele ficar bacaninha talvez eu volto ou eu desmancho ele ou eu vendo esse barco aí e uso o outro mesmo que eu tenho também, tá então isso aí a gente vai decidir então vamos embora eu vou levar ele lá na beirada da água vamos fazer um teste lá ver se o funcionamento dele lá se vai dar certo essas gambiarra que eu fiz aí então é isso aí, simbora tá galerinha e outra coisa que eu vi eu fiz esse barco de isopor para ficar mais leve um pouquinho, tá mas esse barquinho de isopor ele ficou muito pesado, né então para mim minha esposa pegar eu ainda estou sentindo dificuldade ainda eu fiz isso ele para ficar mais leve acho que para mim não vai ser viável ficar com esse barquinho não por ele estar muito pesado então eu teria que arrumar outra solução de um barquinho mais leve e eu já cheguei a pensar aqui hoje nós estávamos conversando talvez pensando a possibilidade aí de talvez arrumar um barquinho daqueles infláveis mesmo aí que é mais levinho um pouquinho porque mesmo assim que depois que eu coloquei o motor nesse aqui aí foi ferragem já que as coisas todas ele ficou mais ou menos o peso do outro ele estava até mais leve agora ficou o peso do outro e para mim eu não estou podendo pegar peso sabe então eu vou ter que arrumar outro tipo de barca aí para mim estar transportando que eu vou estar levando ele aqui mas já está sendo bem pesado para mim estar colocando em cima aqui da caminhonete mas então eu vou ver tomar decisão que de toda maneira eu não vou transportar esse barquinho de isopor porque ainda acabou ficando pesado eu queria uma coisa bem levinha eu queria mesmo que não passasse uns 30 kg né eu acho que esse meu aqui deve estar uns 50 kg mais ou menos uns 50 ou mais né por causa do motor da ferragem que eu coloquei e um barquinho de isopor de alumínio também é uns 50 kg que eu já olhei então esse aqui vai ficar pesando tanto barquinho de alumínio mas para mim ainda está pesado eu queria um barquinho mais leve não é para mim se aventurar muita coisa só mesmo para mim para mim dar uma pescadinha então a gente vamos analisar aí de repente eu compro um barquinho depois daqueles infláveis que aí só enche eles que eu tenho já o compreensor ali na traseira do meu ódio bom e joga na água e aí alegria é isso aí há um problema que eu acho que eles são caros mas de repente eu consigo achar um usadinho bom aí e para a gente estar comprando né então é isso aí simbora vamos lá colocar o barquinho na beirada da água não vou filmar muito para ir na estrada na hora que chegar lá eu mostro para vocês é galerinha chegamos aqui onde que é tinha que ter um aguazinho um riozinho mas vou falar para vocês que eu acho que nem sei se vai dar para jogar o barquinho ali para fazer um teste porque secou demais abaixou muito né então muito tempo sem chover então a água ali abaixou bastante o nível vou mostrar para vocês ali como que está o nível ali da do riozinho né aqui tem um tal de passa um então vamos lá dar uma olhadinha como que está ali o rio mas eu acho que não vai dar para a gente jogar ele aqui na água o rio está bem baixo não sei se vai dar não sei não eu acho que nem vai dar como vocês veem está havendo uns montes ali de areia então tem está muito difícil a gente conseguir entrar aqui com um barquinho então na última vez que a gente viemos esses pau aqui então a água estava aqui a gente já achou que estava rasa agora que está realmente rasa mesmo e exuziu bastante então a última vez que a gente veio estava ali as madeiras e na primeira vez que eu vim aqui eu pesquei aqui em cima nesse barranco então a água estava passando mais ou menos aqui na beirana desse matinho aqui então esvaziou muito vou dar uma olhadinha mas acho que é impossível de a gente colocar ele na água vou dar uma olhadinha olha aqui para vocês verem na parte de baixo na outra vez eu fiz um vídeo fazendo um teste no barquinho a gente ali naquela arva eu encostei beirana nela para minha cunhada entrar na outra vez e olha lá já baixou aqui mais de dois metros olhando aqui então baixou bastante o nível aqui está complicado a gente jogar o barquinho o problema é que dá uns 40 quilômetros de onde a gente estava até aqui e para chegar aqui não tem como fazer nenhum teste complicou a situação mesmo então é isso aí vamos ver o que eu vou arrumar aqui para a gente poder estar resolvendo esse problema é galerinha então não vai ter como a gente jogar os barquinhos aqui na água não vamos embora para casa eu vou pensar ali onde eu acho algum lugar para mim fazer um teste nesse barquinho hoje talvez eu vou aproveitar aí vou procurar outra represa para mim fazer o teste no barquinho o bichinho está ali lindão lá em cima da caminhonete isso aí vamos embora procurar outra lagoa para a gente ir porque hoje a gente vai jogando na água nem que seja dentro de uma bacia d'água mas a gente vai jogar na água né Nilce então é isso aí galerinha se embora o riozinho aí embaixo seco seco quem imaginaria que está seco e logo ali em cima está escorrendo uma aguinha somente somente aqui da cachoeira que tem uma cachoeira logo aqui em cima aqui só que está lotado 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 de gente ali na cachoeira com a cachoeira logo ali embaixo ali galerinha está lotado de carro aqui esse sol quente aí também então todo mundo está aí se banhando mas lá não tem como a gente colocar o barquinho se embora vamos para outra represa galerinha mais longe ainda e aí galerinha agora nós estamos aqui na represa das vases das flores vamos jogar o barquinho hoje eu andei mais de cento e tantos quilômetros para conseguir chegar aqui porque eu fui para um lugar e lá não deu certo lá não tinha água a gente acabou vindo para cá se a gente estivesse vindo aqui direto a gente já tinha feito um teste aqui até mais perto mas eu queria ir para outro lugar acabou que não deu mas agora sim nós vamos fazer um teste aqui no barquinho é isso aí galerinha vamos tirar o barquinho aqui e agora vamos jogar aqui nas vases das flores é isso aí andei bastante para chegar aqui mais de cento e trinta quilômetros para conseguir chegar aqui mas graças a Deus nós estamos aí e o barquinho eu marrei lá ficou justinho até agora está apertadinho mesmo então eu vou estar jogando ele na água aí muita água muita água mesmo passei ali na casa do amigo e eu ali busquei ele o cabelo é cabelo é isso aí que me ajudou lá montar o motorhome lá nem no começo é isso aí então vamos jogar o barquinho na água vamos ver de qual é que é olha aí galerinha está na água aí o cabelo vai fazer um teste primeiro aí depois a gente dá uma volta o cabelo é experiente sabe nadar igual peixe e cabelo vamos ver se esse barquinho vai ficar top vamos colocar o rame aí que nós tínhamos esquecido nós voltamos lá em casa pegamos o rame e o colete a gente foi lá cabelo pescar lá levar fazer o teste só que a gente não levamos nem rame nem colete na volta nós passamos em casa e veio para cá vamos por isso que deu uma volta longe aí e a lagoa aqui é uma maravilha galerinha bom para tomar um banho água limpinha 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 bom para tomar um banho pescar também dá para pegar umas tilapinhas da hora aí é isso aí está pronto aí cabelo já está ligado as turbinas lá é só empurrar mais um pouquinho para lá porque está com a reza no chão ainda está ligado já só ir para lá a chavinha para um lado vai para um lado para o outro lado vai para trás é tem rei tudo mais não colocou o currachão não ficou bacana não ficou top rapaz isso aí é bom só para o motor de quinhos agora pode ligar o motor só pode fazer a curva aí olha para que lado que já está o remo a hélice para baixo sai que vai está vindo mas acelerou tudo tudo ah então não resolveu nada não vai para frente então acelera para frente para ver não deu é galerinha não vai para longe então não vão ter que mexer nele é olha galerinha está indo muito devagar não está resolvendo nada o motor foi foi muito fraco acho que é essa né não tem que colocar direto é vai ter que ser talvez direto ficou fraco galerinha vai ter que mexer lá no barquinho mesmo viu não está andando infelizmente aí não ficou melhor de bom não é galerinha mudamos aqui a posição do motor agora melhorou um pouquinho mas eu acho que nós ainda pode ter vai ter que melhorar mais um pouquinho ainda vai ter que melhorar mais não ficou top top topzeira não está andando muito pouquinho só que está silencioso não está fazendo barulho é o que eu queria para ir atrás do stokunaré mesmo que eu ia colocar o diquinhos ali e quando estiver atrás do stokun aí aí a gente ligar aqui para não fazer barulho mas está indo bem devagar bem devagar mesmo então não é o que eu esperava não vamos ver o que a gente mexe tornei mexer nele aqui melhorou um pouquinho vamos ver se a gente consegue melhorar mais ou o carro se contrário largar isso para um lado pegar o outro lá mesmo com o motor e o pau caia foi arrancar esse motor daí e tornar isolar lá o buraco de novo que é bom que é fibra fácil de a gente fazer um isolamento e isso aí isso embora então não foi muito vantajoso não coloquei virei o motor ali mas mesmo assim com o motor direto ele até vai mas não é não é com muita rapidez não quando eu coloco a cabeça de lixadeira aumenta a velocidade mas fica pesado para girar aqui aí o motor não aguenta entendeu e se eu virar a lixadeira ao contrário aí fica levinho só que roda pouquinho então a solução aqui é desmanchar mesmo e utilizar o barquinho aí com motor de 15 eu vou aproveitar que aqui é próximo da minha casa fixa né então eu vou aproveitar e deixar ele lá em casa nem vou levar ele lá para o motorhome não vou passar ele na minha casa e deixar ele lá na garagem e guardado lá que depois eu vou desmanchar isso aqui tudo aqui e né tirei esses ferros que eu fiz para adaptação tirei isso aqui tudo porque ficou bem pesado aqui com esses ferragens aí então é isso aí se embora então é isso aí galerinha deixei ele aqui na minha garagem né e felizmente aí não deu certo aí a invenção minha não o motor ficou muito fraco andou muito pouquinho como vocês viram aí não ficou top né a direção ali ficou bacana mas o motorzinho teria que ser um motor mais robusto aí então fora do barco ele estava girando bem mas fora da água ele girava bem mas dentro da água ele não girava bem não ficou bem fraco a água acabou pesando né a gente não pensando nisso aí mas então eu vou desmanchar ele todinho né o barco não né vou tirar aqui esse volante esse esferro que eu coloquei essas adaptações eu vou tirar e deixar aí apenas para a gente utilizar com o motor de 15 ali mesmo na traseira dele que com o motor de 15 ali ficou top né ficou um barquinho show de bola então eu vou retirar esses negócios e tornar isolar ali embaixo ali na parte de baixo dele para não entrar água aí então é isso aí o vídeo de hoje foi meio devagar ficou um pouco assim meio não ficou o esperado né mas tá bom nem tudo que a gente faz a gente acerta então é isso aí quero agradecer a vocês por terem nos acompanhado que Deus abençoe você e sua família tchau